Menino O seu amor Foi-se embora Por amor que não demora A gente não deve chorar Menino, outro bem Já vem chegando Se encontrar você chorando Pode não gostar Tristeza de amor Na sua idade É uma coisa passageira Você pode acreditar Porque primeiro amor É brincadeira O segundo também passa O terceiro vem pra ficar Menino, outro bem Já vem chegando Se encontrar você chorando Pode não gostar Abre o teu coração Pro amor verdadeiro Que já vai chegar Tristeza de amor Na sua idade É uma coisa passageira Você pode acreditar Você pode acreditar Se encontrar você chorando Se encontrar você chorando Pode não gostar Abre o teu coração Pro amor verdadeiro Que já vai chegar Abre o teu coração Abre o teu coração Pro amor verdadeiro Que já vai chegar Abre o teu coração 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 Já vale a tua Connectione